E aí pessoal, tudo tranquilo? O canal Paulo Ferrovias mostra pra vocês o 14º encontro de ferro modelismo da cidade de São Carlos, galera! Mostra aí pra você que mora longe, que não pode vir, né? Mostra aqui um pouco do evento pra vocês da loja Já tem vídeo no canal que eu mostro as locomotivas, os vagões, né? Então já assiste esse vídeo até o final que tá bem interessante E se você curte ferro modelismo, já se inscreva no canal! Se você ainda não for inscrito, tem muita coisa legal pra sair, galera! Vem de Minas Gerais pra poder registrar esse evento aqui no interior de São Paulo, galera! Então vai tá aparecendo meu Pix aí embaixo pra quem puder daquela força Pra quem puder mesmo, galera! Qualquer um, dois reais já ajuda pra caramba aí pra dar aquela força Que o chá da viagemzinha dessa, entendeu? Pra poder vir cá! Então vou mostrar o evento que é pra vocês, então bora lá! Começando aqui do lado de cá, temos a locomotiva 821 Tá escrito Companhia Paulista Eu não sei se rodou mesmo na Paulista, né? Tá tendo visitação à locomotiva O pessoal tá subindo lá nela, né? Pra tirar foto e tudo Lá de visita é de meia às 17 horas Locomotiva Baldy, locomotive Works, né? Williams 12136 1891 Filadélfia Essa máquina aí já é centenária, galera! 821, ó! Coisa linda! Tolamétrica, mas nem fumaça Então QR Code aí, ó! Você pode tá... Você pode tá... Tô procurando lá! Ó o nosso amigo aí! Manda um salve pro pessoal aí! Opa! Salve aí pra galera do Paulo Perrovias Real Fun e HO aí alguma coisa! É nóis! Fala pro pessoal aí! É Daniel Aviação e Ferrovias no Instagram É Christopher Underline Daniel UB Vê! Aí, ó! Pessoal tá inscrevendo no nosso canal aí! Aviação e... Ferrovia! Aviação e Ferrovia lá! Tá aí, pessoal! Vamos continuar aqui agora! Vamos pra todos os colegas nossos aí! Claro, senhor! Ferrovias na área! Paulo Ferrovias na área! Isso aí! Isso aí! Tamo aí! Tamo aí registrando eventos! Tem que ser, hein? Vem tá aí, galera! Tropar com os amigos! Aí, ó! O evento aí, ó! Loja! Essa loja aqui do meu amigo David Santos! Tamo aqui! Pá! Comentando aí o material aí, ó! Detalhes de locomotiva! Botaram a C70, C3 ventilador! Ficadinha pra você botar no carro da Paulista! Detalhes da C44! Tem tudo aí, ó! Temos aqui, ó! Alio! O Suporte tá encomendando só Alio com ele! Tem coisa demais aí, galera! Temos aqui do Marcelo! Muita locomotiva! Muita locomotiva! Muita locomotiva! Muito material bacana, ó! C40, o 20, o 6! GP! G12! FA1! Tudo que eu tô pensando! Tá fé, dash! Coisa pra caramba, galera! Coisa pra caramba! Olha aqui do nosso amigo de um CNN, sinaleiro, ó! Tá! Falei pra cá! Sinalização de maquete, pessoal! Ele mesmo, ó! Falei pra caramba aí, ó! Esse PF, né? Vai ter mais locomotiva! Vai ter 40 MS! Olha a... Da nossa amigã Anjole! Literal aí, detalhamento! Carrinho! Coisa pra caramba aí, pessoal! Coisa pra caramba aí! Olha, já bodei o T-Danal HO! Olha, o Marco Aurélio! Quantos são esses daqui, mais ou menos? Muita miniatura! Três, estão chegando aqui no evento! Três, estão chegando aqui no evento, pessoal! Essa loja aí do nosso amigo Café Ferroviário! O homem tá aí, ó! Tamo bem! Aí, pessoal, os bonés aí, ó! MRS, VLI, EFA, LL, Trocabana, Lepacifo, 20! Lode aqui da Rio Grande, modelismo! G12 da Prema! C1, C40, C45! Uma U12! Parece o vídeo, mas é U12! GP! O evento aqui de São Carlos é legal por causa disso! Você tá filmando aqui, ó! Na loja! E olha lá! O trem já tá passando, ó! O movimento aqui é muito bom! Aqui tem um centro da Mara Paulista, né? Vai parar ali que já vai cruzar! Não vira! Não vira! Tá mostrando os detalhes aqui! Lembrando aí, pessoal! Se você curte ferro-modelismo, se você estiver curtindo esse vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque tem muita coisa legal pra sair! Quanto mais gente se inscrever no canal, mais YouTube vai recomendar o canal pra pessoas novas! E com isso, o nosso hobby só tem a crescer! Então, conta aí com sua inscrição! Bora continuar! E aí, galera, ó! Miniatura! Graminha! Marquete! Depois, Instagram! Caraca de tubo! Caraca de tubo! Mais bolo! Mais bolo! Você pode fazer a inscrição do que vai concorrer ao seu tempo de brindes! Ao longo da tarde, a gente vai sonhar vários brindes! Amanhã também! O carma, o pessoal que vem em Branca! E aí, miniatura, o conjunto! Porra, nesse latão! Pensa que é latão, aquela hora! Então, você pode participar com a gente também, se você pode participar aqui do seu bem, faça a inscrição! Contêiner de 20 pés! Contêiner de 20 pés! Matéria da Walter! Mais uma loja! Mais uma loja! Ignacio! Largão da arte! Cinco vagões que eu não vá com o conjunto! Caminhão! Mais vagões! Transportado! MTH! FET! FETIAR! 340! MTH! Trópica! MTH! Carta Durante Bagunho customizado, bagunho raro Tá interditado Não, vai que tá caindo Beleza A carga, tá vendo? Donada, é só você pintar Tá baixinho de piada Vai que tá caindo Vai mais tanque fora descartado Desculpizado DVD americano Achei nesse peso Dá bacana Dá o Jorge Trem Uma locomotiva em trem Desde o pessoal da Trem Republicano A empresa Trem Republicano Que faz viagens em turismo E ramos Ipú Assalto Ou até mesmo de Curitiba Amorretes Lá no Paraná Cadatinho Estúdio Mostra o sal Miniatura Figura Cachorrinho Somente preto Acertei que ele não tem Onde está acontecendo Que é somato Encontro de bebra e o atletismo Vinho Comentei 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 Criançada, enfurecida, emoção de criança, de adulto é a mesma coisa. E aí galera, o evento são caros, é isso aí, você está no meio do evento, o Trêsão passa ferozmente feroz ao seu lado. É isso aí pessoal, o Trêsão está rumo, carregado, provavelmente de soja ou milho, vindo aí de Rodonópolis, sentido Porto de Santos, e de Porto de Santos, sobrar para o mundo todo. É uma maquete gigante que eu vou mostrar já de fora a fora para vocês. Olha os bonecinhos do anime aí, da Katsuki, esse símbolo aqui. Olha aí, põe no bolso do pai, pega no bolso do pai. Olha, adesivo do F-Node, bandana do Naruto, o Vóton, Escada do Dragão, nem de tudo aqui, nem de tudo aqui. Miniatura de carro. Olha. Miniatura de motoca também. Que carro esse aqui, acho que é uma pala, atenção, vai ser mais de trem que de carro. Aí, atenção, vamos lá, Kombi. Acho que é Kombi mesmo. É carro. Carrinho da Hot Wheels, olha o tanto. Mais miniatura de carrinho. Olha só que eu vejo, pessoal, o vagão especial da Copa rumo ao Hexa. Mais miniatura. Olha o showzão do Metallica rolando. Goku. Escala N. Miniatura, olha, 30 reais em casa. Tática. Ó, pessoal, ó. É S Suzano. No Locotrol do Carregada Rumo. Bora acompanhar, bora acompanhar. Bora acompanhar. Aqui era uma locomotiva ES44ACI. Motor Evolution 12 cilindros da GE Webtec. Vamos continuar no evento aqui, de onde a gente parou. Miniatura em escala N. Trens, parecem trens japoneses e trens europeus, parece, né? Se tivesse, se tivesse, eu colocou o tren americano, eu pegaria uma. Mais carrinho. Olha a maquete. Olha a maquete. Olha a maquete. Olha a maquete. Estão lá passando. O pessoal que está expondo. O pessoal que está aqui é a Pracini. Ó, o Pracini. É da Otaquice História. Otaquice História. E aqui tem bastante coisa bonita. Aqui tem, são a Despedes. As cadinhas. O Tupac G12, o trem. Tem a 10. Enfim, tem bastante coisa bonita. Trenzinho embaixo, trenzão em cima, galera. Trenzinho embaixo, trenzão em cima. Só mais uma maquete. Olha só que legal essa maquete. Tem um trator que anda sozinho. Olha que legal. De novo, ó. Trenzão embaixo, trenzão em cima. Trenzão embaixo, trenzão em cima. Trenzão embaixo, trenzão. Trenzão embaixo, trenzão embaixo embaixo. Trenzão embaixo, trenzão embaixo embaixo. Trenzão embaixo embaixo embaixo. Os caras luminosas no Brasil A gente vai pegar o debate pra cima de ter por aqui o debate assim da assistência pública pelo quê... O que é isso? 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 A cora, tá? Eu vou precisar de cidadão, né, a ideia do gordinário lá Sem autorização, não é você, a filaria lá Essa é a criança que tá no ar material pra pés construções muita miniatura de estúdio caixa básica, vagões maquete do Maxwell Minas Gerais a gente tem aí da FM com os vagões da rede da FM DTM ali parada Vagão da LD, celular da FLF DTM, primeira vez que eu pedi esse vagão tem que ser um negócio lá aí os FNC aí os FNC aí o pessoal do trem republicano pode ser que não seja na categoria estou aí bora fazer o passeio lá pessoal fazer o passeio lá agora vamos ver as maquetes do lado de cá uma vapor tá com massa que legal é uma porosa disparada ó um doguinho dormindo aí pessoal olha o tamanho dessa maquete olha só o tamanho dessa maquete começa aqui e vai lá quase lá na lá na entrada da estação a gente tá final da estação aqui que é o final a maquete começa aqui e vai quase lá no meio dela vamos ir mostrando pra vocês a gente tem uma pera uma pera que tem um sílope de carregamento tem uma mina tá vendo aí tem um cruzamento que você cruza o trem na pera e ao longo do trajeto essa é uma maquete modular tá vendo aí você consegue um pedaço que eu disse você consegue encaixar tá vendo você encaixa a maquete ali vai juntando os módulos muita hora aí você tem a ponte olha uma SD45 parece ser uma casa a gente vê as paisagens dela tem várias paisagens tem um módulo que é dois módulos que é o aeroporto tem um pátio cruzamento olha que legal o trem com a V8 chegando aí olha a gente passageiro da Tepasa olha que legal esse cenário olha essa maquete pessoal tem 70 metros 70 metros grande demais olha lá tem um cenário olha só passagem nível parói escute paquete mais top tá vendo que entra tá vendo os módulos que eu falei tá vendo aí você junta os módulos tá vendo aí você tem um trilhozinho já no padrão pra você poder encaixar olha a maria fumada aqui olha que legal cenário espaço tá vendo quando você vai abandonado a gente tem aqui representa a estação de São Carlos estação de São Carlos acho que se não me engano tá em escada estação que legal tem uma coisa rara aí ó um trem da Vale parada estação de São Carlos só no carro de conseguir um tipo de coisa que legal caixa passageira da Vale locomotiva da abandonada vagões acho bacana isso a gente acha bacana ainda mais quando tem um mato na linha porque dá um realismo a mais ia ficar mais legal sem parar se possível naquele mato ainda a gente tem aqui o viaduto tá vendo o viaduto aqui aqui traz a escala e ele lá passando o real representa o mesmo tá vendo tudo na escala as árvores mais cenários diferentes aí ela só mudou o módulo mudou o módulo mudou aí mudando o cenário as bananeiras tá vendo maquete bacana dá pra você montar a auto traçada ela só aqui simulando uma passagem em cima da outra dá pra simular dois trens ali ele não acaba não pessoal ele não acaba olha os cenários ali vários cenários diferentes o trens vai passar pra eles todos maquete não acaba não pessoal é o parto as vaquinhas leiteira o porto uma G uma U20 na Namíbia maquete não acaba não galera maquete não acaba que legal a gente tem ali ó trenzinha abandona ali o cenário todos todos bem-vindos ao nosso 10º ponte mil o modo tá vendo o apoio a associação são cadências de pé que eu vou ter isso aqui talvez vou mexer aqui ainda para concorre cenário aqui representa a ponte rodoferroviária que tem entre São Paulo e Mato Grosso do Sul quando o trem passa embaixo os carros passam em cima já passei nessa ponte aí nessa ponte de um lado tem a Mara Paulista e do outro começa a ferro-norte aqui tem o terminal de contêiner aqui ó mano vários contêiner da Brada aí ó tem mais de contêiner bacana 7 anos e é quando você tá participando pessoal tá montando mais um novo esteque para rodar ali ó que legal não sei não eu lembro que o ano passado você tava aqui você tinha 6 anos tem um ES tá suçando ali ó lá já deve rodar rodando sim e aqui ela acaba que tem a outra feira tá vendo ó aí deixa o tamanho que ele possa ficar dentro da pira para poder fazer o cruzamento aqui a gente tem mais maquete aqui a gente tem mais maquete aqui a gente tem mais maquete da edição da cidade de São Carlos aqui a gente tem mais uma maquete que legal aqui a Bel que é uma organizadora também e comenta aí pessoal se você for no evento se você foi que você comprou se você tem mais maquete e comenta aí pessoal se você foi que você comprou pretende no próximo comenta aí que eu está sempre respondendo todo mundo lembrando novamente o pico do canal para quem poder dar aquela ajudinha lembrando que eu vim de Minas Gerais para São Paulo para poder fazer esse vídeo para vocês né foi bem puxado e qualquer ajuda é bem vinda né ajuda simbólica um dois reais né toda pessoa que visse esse vídeo a 50 centavos no real já ajudava muito não tem noção então e no mais muito obrigado a você que prestigiu esse vídeo até o final se você gostou desse vídeo eu vou deixar aqui mais quatro vídeos bem interessantes que eu tenho certeza que você vai gostar eu sei que agora você já se inscreveu aqui no canal Paulo fez um vídeo legal já que colocou aqui embaixo no botão de inscrever-se então agora é hora de você conhecer e aprender bem mais eu te aguardo esses vídeos um forte abraço tamo junto e até a próxima parada